...distos. Novo Idil de Chimoé confrontado com uma dívida de 38 milhões de meticais. Inicia amanhã julgamento de três jogadores do Ferroviário de Pemba acusados de agredir árbitros. Olá muito, boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável assinou hoje uma parceria com o Milénio BIM para a construção de 12 balcões em igual número de distritos. Colocar agências bancárias na série de distritos é um passo de muitos que nos propomos a dar. Um distrito, um banco. Essa foi a promessa do Presidente da República em 2016, que já está a passos largos de se tornar uma realidade até finais deste ano. Esta quarta-feira, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável rubricou uma parceria com o Milénio BIM visando a acelerar a implementação desta iniciativa. Hoje damos um passo decisivo e importante na concretização deste grande objetivo. A abertura de 12 balcões nos distritos de Mecuf, Nipep, Metarica, Moembe, Pebane, Lalao, Munginqual, Machanga, Magwe, Muanza, Tambara e Macossa. Celso Correia assegurou que até finais deste ano, todos os distritos terão uma agência bancária, destacando os recentes avanços. Devolvidos três anos, a implementação da política já permitiu subir o número de balcões ou de distritos com balcões de 55% para 70% até 2018. Por sua vez, o Presidente da Comissão Executiva do Milénio BIM disse que a sua instituição está comprometida com a bancarização rural no país. São distritos onde até agora não existe qualquer presença bancária. É por isso uma honra para nós, Milénio BIM, estarmos na linha da frente nesta parceria que tem como objetivo acelerar o processo de inclusão financeira nas donas rurais, dotando todos os distritos do país com pelo menos uma agência bancária até o final do presente ano, até o final de 2019. Refira-se que ao longo da iniciativa, um distrito, um banco, o Governo comprometeu-se a investir aproximadamente 2 bilhões de maticás para o financiamento de infraestruturas bancárias nos distritos ainda sem banco. O Governo já arrancou com o Plano Especial de Ordenamento Territorial que visa criar uma zona de atração turística em Maputo. A informação foi hoje revelada pelo Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. O Plano Especial de Ordenamento Territorial de uma extensão de mais de 100 quilómetros no distrito de Matutuíne, província de Maputo, lançado em setembro último pelo Governo Moçambicano, está numa fase conclusiva. Segundo deu a conhecer esta quarta-feira, o Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. Estamos a finalizar o Plano de Ordenamento. Sabe que o desafio de ordenamento do território é evidente. Nós temos uma pressão demográfica muito grande. Durante muitos anos não fizemos construções dentro de planos de ordenamento. Importa referir que ao longo deste quinquênio, o Governo concretizou 153 planos de ordenamento distrital, mas agora temos que implementá-los. E para nós o Distrito de Matutuíne será o primeiro e queremos que vir exemplo para que também possamos inspirar os outros distritos a implementarem. Importa referir que o Matutuíne tem a particularidade de ter várias vertentes, em particular a Reserva de Maputo, que se não tomarmos conta do ordenamento e da ocupação do espaço, poderá pôr em causa o nosso plano de sustentabilidade da Reserva. Celso Correia também referiu-se a um conjunto de infraestruturas para a zona que compreende a Reserva Especial de Maputo. Nós temos um projeto integrado. Neste momento investimos, já investimos cerca de 4 milhões de dólares. As infraestruturas turísticas que surgem no âmbito da conferência de turismo que foi realizada, começarão a ser erguidas ainda este ano. Temos previsto 3 hotéis turísticos que vão surgir dentro da Reserva para poder acomodar a todos os turistas que neste momento querem conhecer o trabalho e as belezas que a Reserva oferece. O Plano Especial de Ordenamento Territorial tem como foco a parte costeira da Ilha de Inhaca e do Distrito de Matutuíne. O objetivo é desenhar estratégias que assegurem o uso e desenvolvimento sustentável dessas regiões com olhos virados no turismo. O presidente da Afrolimo, Filipe Inhoce, reafirmou hoje que vai cumprir com todas as missões que forem confiadas pelo seu partido durante o período em que estiver na liderança. Filipe Inhoce falava durante uma saudação no âmbito da celebração dos 60 anos de vida. Continuam as felicitações por ocasião da passagem dos 60 anos de vida do presidente da República, que é também presidente do Partido Frelimo, assinalados no último dia 9 de fevereiro. Desta vez, foi o seu partido através de membros da Comissão Política e não só, que decidiram felicitar o aniversariado. Sem muitas palavras, Filipe Inhoce agradeceu o gesto. A minha palavra de agradecimento é prometer aos meus camaradas que é de cumprir aquilo que o meu partido me confiar dentro das minhas possibilidades. E com o apoio dos militantes e não só do povo moçambicano, sei que nós colocaremos sempre o nosso partido na dianteira para poder continuar a dar a sua contribuição para o desenvolvimento deste país, neste momento que muito precisamos. Alguns membros da Comissão Política presentes no local classificaram o aniversariante como um homem comprometido com o bem-estar dos moçambicanos. 60 anos são, ao mesmo tempo, 60 anos da Frelimo. São, ao mesmo tempo, 40 anos da independência e soberania. E ele assume nessas dimensões. Um tanto que o presidente da Frelimo, e assim tanto que o presidente da República de Moçambique. O presidente Nússio, para nós, é o nosso líder, é quem nos impele a trabalhar e tem uma cultura própria que nos obriga a estar de uma forma diferente, porque ele próprio dinamiza o processo e é difícil ficar sentado onde está o presidente Nússio. Um homem com sentido de integridade invejável, mas um homem também que sabe ser e estar perante os moçambicanos. Um homem que sabe trabalhar, mas também sabe divertir e sabe fazer e divertir a todos os que estão próximos de si. O evento, que contou com a presença dos membros da Comissão Política, do Secretariado do Comitê Central, secretários da OMM e antigos combatentes, continuadores, entre outros convidados, teve também um momento de entrega de presentes. Aliás, Felipe Nússio recebeu felicitações da bancada parlamentar da Frelimo, INSS, OTM e outras vindas dos vários quadrados do mundo, com destaque para a Embaixada da Federação da Rússia, em nome do presidente Vladimir Putin. Samora Machel Jr. está a enfrentar um processo disciplinar na Frelimo, na sequência da sua candidatura às eleições ou táticas pela Ajudem, mesmo sendo membro do partido no poder. Machel Jr. poderá ser ouvido pelo Comitê de Verificação do partido nos próximos dias. A confirmação sobre a audição foi dada esta terça-feira pelo próprio Samora Machel Jr., numa conversa telefônica que manteve com a STV. A audição de Isamito surge no segmento de um processo disciplinar, em virtude de ter tentado concorrer às eleições autárquicas de outubro passado, pela Judem, ato que viola os estatutos do partido. Em alguns círculos de Maputo, fala-se de uma eventual expulsão do filho do primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel, e um dos membros séniores da Frelimo, que não quis ser identificado, disse à STV que este processo disciplinar é uma mera formalidade e que seguirá os seus passos normais. A nossa fonte descarta a possibilidade de Isamito ser expulso do partido. Recentemente, Samora Machel Jr., através de uma carta enviada ao presidente da Frelimo, Filipe News, defendeu a convocação de uma reunião magna do partido para discutir a situação atual da Frelimo e do país. No mesmo documento, Machel Jr. afirma que a Frelimo está a travar hoje aquela que classifica como a batalha mais complicada de todas. Jacinto Veloso, chefe da Delegação do Presidente da República nas conversações para a busca da paz efetiva no país, diz que os mediadores internacionais divergiam sobre como atacar os problemas e esta falta de unanimidade entre eles não ajudou o suficiente para se chegar a uma conclusão. Veloso, que fala no programa Grande Entrevista, também diz que a Frelimo deve penalizar os membros que violam os estatutos. Eu creio que não resultou, não resultou porque não se estava a ver, não se estava a vislumbrar a saída final, como é que isto vai acabar, não se estava a vislumbrar. Os próprios mediadores, ou essa já é a minha interpretação, de uma maneira geral, para já entre eles tinham divergências de como atacar os problemas ou a solução dos problemas. Embora não nos dissessem exatamente o que nós sentíamos nas reuniões plenárias, portanto, da Comissão Mixta com os mediadores. E nos encontros ocasionais, ou nos intervalos, com os próprios mediadores, que não havia unanimidade. Um pensava que devia ir mais assim, outro mais de outra maneira. Então, portanto, isto não dá a confiar. Não sabemos para onde é que é que... Mais do que ajudar, atrapalhou. Bom, talvez não tenha atrapalhado, mas talvez tenha ajudado mais do que atrapalhou. Mas não ajudou o suficiente para chegarmos a uma conclusão. Da Frelimo, e que a Frelimo não está a resolver corretamente os problemas do povo. Como vislumbra uma saída para este problema que fortalece a RENAM e enfraquece a Frelimo? A saída é o próprio... Eu penso que está a começar a acontecer agora. É a própria Partido Frelimo tomar as medidas internas necessárias para penalizar os seus membros que estão a violar os estatutos e fazer, portanto, para substituir os seus membros que estão em funções de gestão na execução das tarefas que estão a fazer mal ou que estão a proceder mal ou porque não têm competência ou porque estão a desviar fundos ou por isto ou por aquilo que têm que ser penalizados rapidamente. Acompanhe hoje na íntegra o programa Grande Entrevista na STV após a telenovela Sol Nascente. Seguimos com outras notícias. Membros do Partido Renamo reconduziram a revelia à sua direção Luiz Citato ao cargo de delegado da cidade depois deste ter sido exonerado na passada segunda-feira por uma brigada central. Os delegados da Renamo dos 26 bairros da cidade da Beira reconduziram no final da tarde desta terça-feira o delegado da cidade, Luiz Citato que tinha sido destituído na passada segunda-feira por uma brigada central desta formação política que de seguida indicou João Marara para o seu lugar. O processo de eleição do delegado da cidade decorreu na sede deste partido no bairro da Manhava. Luiz Citato foi eleito com 24 votos contra dois de seu adversário, Luiz Manhãense. Citato indicou que a sua prioridade será unir a Renamo. E a Renamo sair mais forte na cidade da Beira tendo em conta o desafio já que nos aproxima ainda este ano. As bases da Renamo afirmaram que os atos eleitorais que culminaram com a eleição dos delegados políticos da cidade e da província não visam dividir o partido mas sim cumprir com atos democráticos internos. Refere-se que as bases da Renamo rejeitaram a indicação de delegados tal como uma brigada central havia feito na passada segunda-feira e decidiram eleger os seus representantes. Os dois delegados garantiram que irão obedecer as orientações do presidente deste partido. O nosso presidente é o Suf Mamadi foi eleito e eu, por sinal, para além dessa eleição que eu sou hoje sou membro do Conselho Nacional da Renamo. Portanto, o relacionamento vai ser boa e tanto como delegado da cidade tanto como membro do Conselho Nacional vai ser boa. e eu vou obedecer aquilo que são as orientações do nosso presidente que é o Suf Mamadi. O general Suf Mamadi é o nosso presidente do Ruvuma ao Maputo. Ninguém está acima dele. Nós estamos a dizer que temos outro presidente. O presidente é nosso. Como também vocês veem temos aqui as cartazes que o presidente é o nosso. É ele que é o nosso. Nós não estamos a discutir sobre a presidência, não. Estamos a falar sobre a indicação a falta de situação de processos eleitorais que são um processo democrático no partido. A STV sabe que está na beira desde as primeiras horas desta quarta-feira uma outra Brigada Central da Renamo que tem encontros marcado com os membros de base deste partido a fim de resolver o conflito pois, neste momento, existem dois delegados da cidade e dois da província. 38 milhões de meticais é o valor das dívidas que transitaram do mandato anterior para o atual nas contas do Conselho Tático de Chimoio. João Ferreira promete liquidar todas as dívidas com funcionários e com fornecedores. Nós temos uma grande uma grande dívida o município tem uma grande dívida Uma grande dívida é assim como classifica João Ferreira o atual edil da cidade de Chimoio no poder já há quase uma semana desde que o município tem uma dívida de cerca de 38 milhões de meticais dos quais cerca de 7 milhões são referentes aos salários e horas extras em atraso com mais de 600 funcionários e mais de 30 milhões das contas que o município tem com os fornecedores de serviços É cerca de 38 milhões de meticais englobando os salários que nós já pagamos que é 7 milhões 400 e pico mais ou menos além das horas extras e de ajudas de custo em atraso portanto fica um valor de perto de 30 milhões 31 milhões que nós temos que pagar e temos a previsão para durante este ano é uma prioridade para nós pagarmos aos nossos fornecedores porque não existe um mandato anterior não existe um mandato atual na minha ótica existe um mandato que tem que ser cumprido portanto são dívidas não são dívidas que estão de alguma forma escondidas são dívidas que o próprio presidente do município Raul Conde Sessanto portanto o presidente Sessanto falou em público que elas existem são dívidas que nós vamos pagar devemos pagar os fornecedores têm todo o direito de receberem o que lhe é devido Para além de ir pagar as contas Ferreira também promete devolver Chimoio na posição da cidade mais limpa uma posição que a Orbe já ocupou há alguns anos Estamos a fazer turnos em termos de retirada de lixo para podermos eliminar completamente o lixo em todos os pontos não só nesse ponto mas em todos os pontos onde as possam existir como sabem eu prometi a todos os munícipes que não cortaria a minha barba enquanto a cidade não fosse uma das cidades mais limpas do país e estou para cumprir isso por isso estamos a fazer esforços para que a cidade num curto espaço de tempo apresente uma beleza apresente uma limpeza como antes era como a cidade mais limpa de Moçambique A dívida da autarquia de Chimoio foi reconhecida pelo anterior presidente Raul Conde O ministro dos transportes e comunicações afirmou que os emissores de transmissão digital já estão a funcionar a título experimental em alguns pontos do país Carlos Mesquita revelou ainda que até abril a migração digital deverá estar concluída em Moçambique Já temos alguns emissores a produzir portanto a emitir em regime experimental já estão cerca de 17 ou 18 emissores a nível de todo o país em regime experimental não estamos ainda a fazer grandes euforias porque é preciso fazer alguns ajustes mas das 60 estações acreditamos que até finais de março vamos ter cerca de 55 já a transmitir em regime experimental e até abril maio deste ano vai-se proceder portanto a inauguração de todo o sistema a funcionar em pleno Houve alguns contratempos de percurso mas que ainda continua dentro daquilo que eram os prazos aceitáveis do seu ponto de vista de extrapolação quer do seu ponto de vista climatológicos porque alguns sítios não era possível chegar com a facilidade que se pretendia o processo de importação de acessórios levou algum tempo por questões de disponibilidade portanto de navegação à altura pequenas coisas que eram portanto acima de controle do empreiteiro O governo moçambicano lança este ano o concurso para a adjudicação do Porto de Pesca da Beira com capacidade para receber 50 toneladas de pescado por dia e 16 embarcações de pesca em simultâneo O vice-ministro do Mar Águas Interiores e Pesca Henrique Esbonges anunciou na tarde desta quarta-feira na cidade da Beira que o Porto de Pesca da Beira que beneficiou nos últimos três anos de uma reabilitação de raiz poderá ser adjudicado ainda este ano Em finais de outubro do ano passado as obras foram entregues provisoriamente ao governo e desde então decorrem ensaios dos equipamentos aqui instalados com o objetivo de aferir o estado dos equipamentos para depois entrar em funcionamento efetivo Vocês sabem o governo e o estado organizado a atividade desses processos de ensinamento ou adjudicação das pessoas não vai de uma forma direita de que você a partir de hoje faça essa atividade mas se passa por um processo que é lançamento do concurso em que várias pessoas vão concorrer e a pessoa apurada será a pessoa que vai de fato começar a fazer aquilo que é o funcionamento do porto de pesca Ganhos serão muitos porque vamos ter mais mão de obra também vamos ter mais facilidade para aqueles que pescam atum para o seu descargamento A reabilitação deste entreposto frigorífico custou cerca de 120 milhões de dólares Graças à reabilitação neste porto já podem atracar em simultâneo 16 embarcações industriais de pesca contra 8 anteriores O porto possui também uma sala de processamento com capacidade para 50 toneladas por dia e 6 câmaras frigoríficas com capacidade para 1 tonelada e meia e ainda uma fábrica de gelo que pode produzir até 1 tonelada de gelo por dia Comunidades afetadas pela atividade de exploração de recursos minerais reclamam das compensações que recebem das mineradoras Os representantes das comunidades falavam hoje em Maputo no primeiro congresso de comunidades reassentadas e afetadas Promessas Promessas e mais promessas vindas das mineradoras que exploram os recursos minerais em algumas zonas do país mas nenhuma delas foi cumprida de forma justa Esta é a percepção de algumas comunidades afetadas diretamente por esta atividade e que viram-se obrigadas a ceder as suas terras em troca de um reassentamento problemático Os nativos dizem que as mineradoras fizeram promessas aliciantes mas nenhuma delas chegou a ser cumprida cabalmente Havia promessas que as comunidades teriam direito igual à compensação da terra Se alguém perdesse 60 hectares então no outro local teria também 60 hectares O que se a se falar agora é de um hectare e meio a pessoa que já perdeu 60, 40 ou 20 hectares o que cria grande dificuldade para esta pessoa Aliás em Monte Poês mais concretamente em Namanhumbir cerca de 150 mil famílias perderam igualmente as suas terras para a mineradora de rubis em troca de alguma compensação justa mas para a sua frustração nada disso aconteceu Quando deram terrenos para cultivar fazermos novas machambas e não só não nos deram terreno para podermos para poder se fazer as casas do reassentamento Diante das queixas a Presidenta da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade Graça Machel considera ser urgente que a exploração dos recursos beneficiem as comunidades diretamente afetadas pela atividade e ao povo moçambicano no geral Nós temos de garantir quer para as comunidades diretamente afetadas quer para o povo moçambicano de uma maneira geral que é quem fornece os recursos que as multinacionais querem precisam o governo que é o nosso gestor e os próprios e as próprias multinacionais que todos nós possamos ter um resultado que é justo para todos é justo para todos e é preciso analisarmos se até agora esta questão da justiça tem sido assegurada para todos os intervinentes O primeiro congresso de comunidades reassentadas e afetadas é promovido pela Secalecani e tem a duração de dois dias Convido a um bravo intervalo voltamos dentro de instâncias até já De volta ao Jornal da Noite Passados mais de 25 anos da guerra civil em Moçambique há ainda mulheres que se ressentem da violência sofrida naquela época A denúncia é feita por advogados de Sem Fronteira num relatório divulgado em Maputo Já passam mais de duas décadas e meia que as armas da guerra civil dos 16 anos se calaram mas há sequelas deixadas na vida de algumas mulheres sobreviventes que nem o tempo consegue apagar A memória destes acontecimentos relatados por mais de 200 mulheres vítimas é pela primeira vez trazida no relatório divulgado esta terça-feira pelos advogados Sem Fronteiras em parceria com o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais e Muleide As principais relações do estudo é que primeiro as pessoas têm uma lembrança muito nítida sobre o que aconteceu durante os 16 anos do conflito e que depois voltaram com o conflito político-militar em 2012 As pessoas têm necessidade de falar ainda encontramos pessoas que tinham problemas psicológicos derivados do conflito e que não foram tratados encontramos pessoas que continuam a reclamar pelos bens que perderam durante o conflito e que mais do que reclamar por estes bens elas precisam ser ouvidas e precisam voltar a um processo eventualmente de reconciliação e de saberem que as suas dores e a responsabilidade pelo conflito que viveram podem ser sanadas Os pesquisadores fazem notar que apesar de ter havido o acordo de paz seguido de uma espécie de amnistia entre Ferlimo e Redamo nunca houve um programa de reabilitação para com as sobreviventes da guerra Que é na verdade um dos pontos talvez mais importantes ou mais cruciais desse relatório é que foi escutar das mulheres e perguntá-las sobre quais demandas elas têm para que as suas necessidades de alguma maneira possam ser abordadas e que possam ter uma resposta Então que tipo de medidas de reparação por exemplo poderiam ser implementadas pelo Estado para que elas de algumas maneiras possam uma redução do impacto sofrido que elas possam ter um gozo pleno um desfrute pleno da sua vida dos seus direitos os civis desenvolver-se também economicamente desenvolver-se também como uma sujeita de direitos na sociedade Os autores do relatório apelam ao governo para que garanta a participação das mulheres nos processos de pacificação O relatório serve também de uma chamada de atenção à violência gerada pelos ataques em Cabo Delgado A ordem dos contabilistas e auditores de Moçambique em Nampula está a estimular os vendedores informais a se tornarem grandes empresários Os informais daquela província não têm registro no município o que poderá dificultar em caso de apoio Os vendedores informais desempenham um papel importante nas comunidades e também no desenvolvimento de comércio na cidade de Nampula porém muitos destes não evoluem devido a limitações Esta constatação levou a ordem dos contabilistas e auditores de Moçambique e Nampula a escalar os mercados para sensibilizar este grupo O senhor tem feito a sua gestão se tem pelo menos alguma planilha onde registra as compras ou as suas vendas é certo? Minha compra eu faço aqui dentro de texto no mercado e aí nas parragas né? Sim, sim tem tiro dali trovo aqui vento assim mesmo Sim, sim Está registrado? O seu negócio está registrado? Ainda não está Não está Portanto, se calhar um dos passos importantes para si e para o seu negócio crescer é registrar o seu negócio Alcã e Nampula acredita que os vendedores informais podem se tornarem grandes empresários A preocupação é mesmo o mercado informal no sentido de explicarmos a eles de que é possível ser um empresário e é possível ser grande empresa através da organização da própria contabilidade Depois do mercado grossista do Arresta estas atividades de sensibilização se estenderão a outros rocãs segundo garantias da Ocã e Nampula Até 2030 mais de 150 milhões de crianças no mundo poderão estar casadas se não houver progressos rápidos na luta contra casamentos prematuros O alerta foi dado pela Unicef O Fundo das Nações Unidas para a Infância aproveitou o Dia dos Namorados que se assinala esta quinta-feira para alertar que mais de 150 milhões de raparigas no mundo poderão ser vítimas de casamentos infantis caso não haja progressos acelerados no combate contra este mal As Nações Unidas estimam que existam atualmente 650 milhões de meninas e mulheres que se casaram antes de completar 18 anos A Unicef continua a apelar aos países do mundo para apostarem na educação da rapariga e promover campanhas contra casamentos prematuros denunciando os seus malhos Estima-se que a Ásia seja responsável por 40% de casamentos prematuros seguido de África subsaariana com cerca de 20% A África dispõe de 40% de terra arravel no mundo entretanto poucos conseguem alocar até 10% do orçamento anual para a agricultura Daqui a 30 anos a África deverá ser o continente com mais pessoas no mundo o que irá obrigar a um aumento de produção alimentar entretanto é na agricultura que o continente africano ainda enfrenta maiores dificuldades segundo a comissária para a Economia Rural e Agricultura José Fassaco Vamos olhar em termos da produtividade em termos das percas após colheta porque 40% da produção é desperdida depois do campo por falta de infraestrutura por falta de escoamento estamos a falar também a questão da contaminação alimentar Em 2003 os chefes de Estado do Governo da União Africana ratificaram declaração de Maputo um documento onde se compromete alocar pelo menos 10% dos orçamentos nacionais ao fomento da agricultura no entanto apenas 20 das 54 nações estão a cumprir com a recomendação num continente onde 60% da população é rural e a estrutura agrícola maritoriamente familiar potenciar a produção de pequenos agricultores com vista à industrialização é essencial para o sucesso da agricultura em África O Tribunal de Nova York de drogas através de túneis para os Estados Unidos O juiz disse que havia uma avalanche de evidências que colocavam El Chapo como culpado Mais de 50 testemunhas deram seu depoimento no julgamento que durou 11 semanas dentre várias revelações a mais chocante foi a acusação feita contra o ex-presidente do México Eric Pena Nieto de ter recebido 100 milhões de dólares de suborno de El Chapo entretanto o porta-voz do presidente mexicano nega as acusações El Chapo vai passar o resto da sua vida na cadeia Convido a um breve intervalo mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã na zona sul do país Maputo prevê-se máxima de 28 graus 24 de mínima Seixai 28 de máxima 24 de mínima Inhamban 31 de máxima 25 de mínima na zona centro do país Beira 32 de máxima 25 de mínima Ximô 28 de máxima 22 de mínima E Kilman 37 de máxima 25 de mínima Teta 37 de máxima 24 de mínima e na zona norte do país Nampula 33 de máxima 23 de mínima Pemba 31 de máxima 24 de mínima Lixinga 26 de máxima 16 de mínima De volta e seguimos com a página desportiva Inicia amanhã do Tribunal Judicial da cidade de Pemba Inserido na quarta consiga mitigar E penso que se a coisa não vai por bem temos que recorrer a essas instâncias para nos ajudarem a resolver de qualquer forma que seja Além do árbitro alguns profissionais de comunicação social foram também agredidos pelos adeptos que alegaram uma atuação da equipa de arbitragem Os jornalistas disciplinários Cerca de 16 nadadores vão representar Moçambique no campeonato regional de natação da zona 4 que dará lugar em Vinduc na Namíbia de 15 a 21 do mês em curso A Comitiva Nacional segue viagem esta quinta-feira Dos 16 nadadores 10 são em masculinos e 6 em femininos Destaque para a ausência dos irmãos BIC Número 20 Alan e Janet A Moçambique farcear apresentar nos escalões dos infantis até os Masters a categoria reservada para os mais de 25 anos Nós vamos tentar lutar para ter algum lugar no pódio Conseguir melhorar as marcas é o objetivo e fazer mínimos A parte dos nadadores vai cumprir a sua primeira experiência internacional e o caso da Mayra Coraí e Cleiton Nunguambo os dois já traçaram metas para a prova Eu espero que eu melhore muito os meus tempos traga medalhas e que Moçambique eu possa orar Moçambique Nervosa é a minha primeira vez mas também estou muito feliz Acho que vai melhorar os meus tempos isso é que importa A Federação Moçambique da Natação diz que está tudo em ordem para se seguir viagem nesta quinta-feira Temos a logística no terreno assegurada em termos de acomodação em termos de transporte local em termos de alimentação e também temos todas as condições preparadas para que eles possam seguir viagem e desta vez vai ser de via aérea até Johannesburg e de Johannesburg para Vinduque A seleção dos 16 nadadores foi baseada nos resultados do último campeonato nacional de natação Alusivo aos 48 anos da cidade de Mucuba um espetáculo memorável com a efeméride Lisa Jamps Missa Baw e músicos locais fizeram a festa foi momento para vibrar e dançar Depois dos artistas locais seguiu em banco a Lisa James No seu estilo bem conhecido levou o público a vibrar foi de facto o momento em que perdeu quem não esteve presente O show foi nice foi excepcional eu gostei muito do Mucuba é um público muito caloroso estar aqui para mim eu sinto-me em casa é a minha terra agradeço a todos vocês obrigado pelo amor pelo carinho por tudo Pela noite adentro subiu um palco Mr. Baw também para fazer a festa o público não deixou de vibrar Te amo Moçambique eu te amo Agora quero O presidente do Conselho Municipal de Mucuba dançou fazendo a festa com os munícipes Obrigado Mr. Baw Por todo o quanto está fazendo aqui estando felizes Para todos aqueles que se fizeram presentes neste show quero do fundo do coração agradecer foi uma coisa quente do início ao fim foi um espetáculo a gente cantava Obrigado mesmo do fundo do coração por poder ter a oportunidade de celebrar 48 anos de Mucuba com vocês Assim foi o espetáculo que marcou os 48 anos da cidade de Mucuba E eu deixo a maneira colocar uns pontos e dar o jornal da noite Obrigada pela atenção dispensada enquanto o mercado numa próxima oportunidade Boa noite Obrigada por assistir Obrigada por assistir Obrigada por assistir